O Sintrense Louros arrancou com este lance para a equipa do Louros. A equipa do Sintrense respondeu. Primeiro um pontapé croático de Parreira e depois um cabeceamento de Martim Águas a acertar na trave. Já na segunda parte, Erlander com um bom movimento a fazer a bola passar muito perto da baliza de Marco Pinto. Na resposta, o Louros também ficou perto de marcar neste remate. De contra-ataque, o Sintrense também fez moça no Louros. Fábio Paula não conseguiu a recepção e a bola morreu nas mãos do guarda-redes da equipa visitante. Mais uma situação, cruzamento de Manso com o Léo Tomé a rematar ao lado. Até final destaca ainda para esta bola de Erlander que saiu cortada. Resultado final Sintrense 0, Louros 0.